Olá, o ângulo está aqui um pouco diferente, estou olhando aqui de cima, mas agora chegou basicamente a hora da verdade, agora eu vou embalar o bichinho do Luiz para mandar, e resolvi fazer um filme curto sobre algumas dicas aí de embalagem, vamos começar. Ao longo do tempo, bom, está aqui o bichinho, ao longo dos anos, enfim, vendo aí equipamentos, transportando, recebendo equipamentos, encomendas aí, a gente vê alguns erros às vezes fatais aí, às vezes até para o equipamento, para a saúde do equipamento, e eu quero garantir que o bichinho do Luiz chegue direitinho no seu destino, então no final das contas, aqui a primeira coisa que eu tenho visto, que o pessoal às vezes faz, é escolher a caixa de tamanho errado, então por exemplo, está aqui o equipamento do Luiz, e eu pego aqui uma caixa aqui, basicamente, uma caixa aqui que parece ser de um tamanho razoável, você olha aqui para o equipamento, você vê, está aqui, cabe direitinho a caixa, o equipamento, a caixa de um papelão razoável, não é, não é nada extraordinário, mas tá bom, é uma caixa razoável aqui, o problema é que, dá para notar, aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas a caixa é de tamanho, de um tamanho muito pequeno, no final das contas, na realidade ela é justa demais, né, então você não tem condições de botar um material de amortecimento, principalmente aqui nas laterais, aqui do lado, aqui em cima, aqui embaixo, até que daria para botar alguma coisinha, mas as laterais aqui fica bem prejudicado, isso é uma coisa muito comum do pessoal fazer, eles põem uma caixa muito pequena. Outro detalhe também, que é muito comum, muito comum também, que eu já vi isso demais, é o sujeito de fazer exatamente o que eu fiz, põe o equipamento, aí vai lá, aí pega um bando de plástico bolha, espuma, ou skinny, né, que esses skins aqui, nem sei se ainda vende no Brasil, põe um monte dessas porcarias, aí obviamente, né, e em cima o equipamento está super bem protegido, mas embaixo é o próprio equipamento, é o traseiro do equipamento, que está levando toda a carga do transporte. Então isso também é uma coisa muito comum, eu já recebi isso inclusive de empresas grandes, viu, empresas de renome aí. Então, no final das contas, o que a gente faz aqui é tentar ver, avaliar outras caixas. Aqui também tem uma outra caixa aqui, isso aqui é uma caixa de uma panela que a gente comprou, às vezes caixa de sapato, caixa de panela, são boas, elas são super reforçadas também. Então eu achei muito bacana, mas o problema também é que, mesmo assim, na lateral não rola, não dá para rolar. Eu tenho um papelão relativamente reforçado aqui, mas mesmo assim não confio, não dá para confiar. Então eu achei aqui uma caixa, na realidade, pegando aqui, uma caixa um pouco maior. Aí não tem jeito, o frete fica um pouco mais caro, mas no final das contas, está aqui, o bichinho tem bastante espaço. Ele fica aqui, você vê que tem um espaço razoável aqui nas laterais, para o bichinho ser acolchoado aqui. Vamos ver aqui? Ah, é que não dá para ver tudo, mas está aí. Então o bichinho tem um espaço razoável aqui em todas as laterais. Então, bom, decidida a caixa, você agora, e obviamente também o papelão de qualidade bastante razoável aqui, tem uma corrugação boa, na realidade não é apenas uma cartolina, tem um papelão corrugado, que isso aqui garante uma estabilidade muito boa ao longo do trajeto, né? Aí, um outro detalhe que sempre surge também é como é que você vai embalar o bichinho. Eu, na realidade, em geral, dou preferência. O pessoal usa muito, como eu havia comentado, usa muito os skins, né? Parece isopor, que é aquela pipoca rosa que a gente comia na faculdade. Mas esses skins, normalmente, pessoal, eles são bons, tá? O problema é que, em geral, o pessoal economiza. Então a gente não põe muitos desses. E ele é meio aleatório, ou seja, se o equipamento anda ao longo do transporte, os skins podem abrir caminho para ele encostar na lateral da caixa e tal. Então eu realmente não sou muito fã desses skins, não. O que eu dou preferência é ou para um plástico bolha, para um plástico bolha, nesse caso aqui é um plástico bolha que... Bom, suposto também é um plástico de bolhão, né? Esse bolhão grande aqui, ele é bom, que ele cobre áreas bastante grandes. E aí eu sempre faço um pequeno teste. Eu ponho o equipamento e tento ver como é que ele tem a intenção aqui. Ele tem um certo jogo, né? Tem um amortecido. Então o plástico bolha aqui, para o equipamento inteiro, eu teria que botar muitas camadas. Eu teria que botar muitas camadas dele, para ele poder ficar com um jogo melhor, entendeu? Então isso aqui, na realidade, é um fator desse plástico bolhão aqui. Então você tem que sempre avaliar o que você tem de material disponível para o que você vai fazer. Outro material que o pessoal usa bastante, o pessoal, principalmente se compra por equipamento, componente na DigiKey, etc. São esses papéis. Parece uma... Parece uma malha, uma coisa assim, mas é feito de papel cortado, né? Esses daqui, normalmente garantem uma boa proteção. E tem um bom jogo aqui. O detalhe é que, dependendo do peso do equipamento, o equipamento, felizmente, não é muito pesado. Às vezes, dependendo do peso do equipamento, ele assenta o papel. E aí acaba com esse balanço, esse balanço aqui dele, né? Esse amortecimento. E tem um aqui que a gente recebe bastante, que são essas bolhinhas, bolhonas, né? Bolhinhas ou bolhonas, né? Elas variam muito de qualidade, tá? Mas elas são bacanas, elas dão um bom amortecimento, mas elas têm um pouco do problema do skinny. Elas podem abrir caminho por equipamento vazar. Então, você tem que, na realidade, amortecê-las muito bem. Tem que botá-las muito bem, muito bem presas dentro do pacote. Mas elas são uma alternativa muito boa também. E, na realidade, obviamente, é uma combinação de todos os fatores. Um outro detalhe muito importante também quando a gente está transportando equipamento é proteger as áreas sensíveis do equipamento. Evidentemente, isso aqui é um equipamento portátil, muito mais robusto. Então, se você está transportando, por exemplo, um osciloscópio, um equipamento com vidro, é uma coisa muito grave, né? É muito mais difícil você transportar um negócio desse com segurança. Outro detalhe também importante é se você, nesse caso aqui, o equipamento, apesar de ser a bateria, não tem bateria. Fundamental. Se não tem bateria, principalmente em íon de lítio, não tem problema. Você pode mandar via aérea. Caso contrário, tem que ser via terrestre. Se você mandar isso via aérea e esse bendito explodir, pegar fogo no avião em pleno viagem, você vai ser responsabilizado por isso. A polícia vem te pegar, sim. Então, você tem que tomar muito cuidado. Muito comerciante chinês, manda bateria, não está nem aí. Tem que tomar sempre muito cuidado com isso. Então, bom, voltando às áreas críticas aqui do equipamento, principal, né? O vidrão aqui, né? Ou a tela e, na realidade, parte como o painel principal. No painel principal, você pode usar também, aqui é um outro material, as espumas. Espumas um pouco mais rígidas, né? Isso aqui tudo é reaproveitado. Isso aqui eu não comprei nada, tá? Mas isso aqui é essas espumas mais rígidas. Isso aqui é uma espuma um pouco mais suave. Então, a espuma rígida garante uma certa robustez ao transporte, né? O problema é que... O problema aí já vai no tamanho da caixa. Se você transporta, no caso, na caixa que eu tenho, essa espessura aqui complica, porque eu não fico com muito espaço para proteger a parte inferior aqui. Então, o que eu faço, na realidade, o que eu estou... Na realidade, eu vou optar por usar uma espuma um pouco menor, um pouco mais fina, e que aí eu vou conseguir acolchoar o equipamento com diversos outros materiais. Então, o painel, na realidade, aqui está tratado. Outro detalhe muito importante, conectores. Conectores de protuberância, na realidade, tá? Então, os conectores aqui são extremamente sensíveis a pancadas. Então, é muito comum o pessoal enviar esse tipo de equipamento sem absolutamente a menor proteção dos conectores. Então, o equipamento joga na caixa e o conector leva uma pancada, detona, destrói a placa inferior, né? Isso acontece muito com o osciloscópio. Então, o que o pessoal manda. Então, na realidade, você tem que arranjar uma maneira de, na realidade, proteger os conectores. Nesse caso, você pode usar uma espuma dessas rígidas. Você tem que escolher a espuma bem. Você pode usar essas espumas brancas. Ou, se não me engano, onde é que foi parar? Tem umas espumas mais escuras. Não sei onde foi parar a minha espuma mais escura. Que elas são dissipativas, né? São estáticas, antistáticas, dissipativas. Às vezes, não são, enfim, não são totalmente antistáticas, mas já fazem um certo jogo. Um outro detalhe, como esse equipamento, como é um equipamento, uma placa, então não tem problema usar uma esponja comum. Uma esponja, não. Uma espuma comum, como essa, tá? Não tem muito problema. Outro detalhe também é a espessura. Então, a espessura, você quer sempre escolher algo que cubra os conectores com uma certa folga. Não sei se está dando para ver aí, mas há... Eu estou meio cafifado aqui. Mas há... Se você cobrir apenas a lateral deles, você ainda tem a possibilidade de uma pancada aqui. A espuma é muito fina. Então, na realidade, eu escolhi a espuma mais grossa. Essa espuma é bem grossa, então ela dá uma certa proteção extra aqui. Então, como é que você faz? Você faz aqui... Está vendo que está um pouco... Tem uns buraquinhos aqui? O que você faz? Você simplesmente pega uma chave de feno, uma chave Philips, só fura um pouquinho nos três pontos que ela vai entrar, que a espuma faz o resto. A espuma, na realidade, ela retrai. Então, você faz aqui. Jóia! Então, na realidade, está aqui. Está bem protegido agora. Todos os terminais estão... estão protegidos aqui contra uma pancada mais forte. Um outro detalhe muito importante também que eu normalmente gosto de fazer. Então, na realidade, eu tenho dois elementos aqui no meu... no meu equipamento. O terceiro detalhe é ter... Na realidade, isso aqui também é maior sorte. É um saco, na realidade, com bolinhas finas, compatíveis. De tamanho compatível com o equipamento. Isso daqui me ajuda pra caramba. Apesar que está um pouco rasgado, não tem muito problema. porque o equipamento cabe inteirinho aqui dentro. Então, na realidade, o que eu faço com isso? Quando eu ponho isso aqui num saquinho... Ou você pode também criar o seu próprio saco, tá? Botando fita, etc, etc. Mas, quando eu crio esse saquinho, eu evito da espuma, das espumas se deslocarem durante o transporte, elas saírem do lugar. Então, na realidade, eu garanto uma certa integridade aqui a primeiro nível de proteção aqui. aí, a gente passa aqui e uma vez que o equipamento está bem seguro, o que a gente faz? Pegamos a nossa caixa, fazemos uma medida de como, mais ou menos, o equipamento vai se reportar. Tá? Então, tá jóia. Notem bem, essa espuminha aqui, simples, é muito pouco para o equipamento. eu realmente não me sentiria confortável de mandar um equipamento desse valor só com essa espuminha simples, né? De bolha pequena. Então, o que que eu faço? Na realidade, eu tive a maior sorte porque chegou outro dia uma coisa com uma espuminha, uma cama, praticamente uma cama de bolhas, também, bolhas de ar, que é extremamente resistente. E aí, aqui, na realidade, eu faço o que? Meio que um bercinho para o equipamento. Então, na realidade, você vê? Então, ele tá com um bercinho, tá protegido nas laterais e tá protegido embaixo. Tá protegido embaixo. Ele tem um bom jogo aqui, também, esse colchão de ar. Essas espumas de ar tem um bom jogo. Agora, nas laterais, eu tenho duas opções e o que eu vou fazer, na realidade, eu vou usar, como eu tenho bastante material de bolha, eu vou usar bastante desse material de bolha aqui. Esse material de bolha plástica rosa. Então, na realidade, eu vou fazer a tremenda do acolchoamento aqui. Eu tenho que tentar garantir o máximo que o equipamento não se desvie. Não se mova, na realidade. Não se desloque dentro da caixa. Então, na realidade, eu vou fazendo isso aqui e vou botando o equipamento pra... Eu tô botando o equipamento aqui bem firme. Ele não tá se mexendo, ele não vai se mexer. E, ao mesmo tempo, ele tem um certo jogo. Ele tem um certo jogo que justamente garante que uma pancada na caixa não seja necessariamente transferida para o equipamento. Então, você pode botar mais plásticos aqui em torno. O quanto você precisar, o quanto você achar que deve. A gente pode fazer uma coisa aqui também que é muito comum, se enrola e põe no canto. só pra garantir que as pontas, as bordas do equipamento não vão bater na borda da caixa. E aí, eu tô fazendo isso aqui justamente pra garantir que o equipamento chegue. Eu não quero realmente que nada aconteça a esse bichinho. Vamos lá. E aqui. Agora, no topo, como tem bastante área ainda, aí eu vou usar as minhas bolinhas. Porque agora o equipamento tá relativamente, tá razoavelmente seguro, então não tem problema se essas bolhas se deslocarem. Eu ponho duas sequências de bolha. Aí ele dá uma... ele nivela legal aqui. Você sempre testa só pra ver se fecha bem. E testa pra ver se o equipamento tá... tem muito jogo, tem muita coisa. O equipamento não tem jogo aqui dentro. Então o equipamento tá jóia aqui. Então tá aqui a caixa. Agora, a escolha da fita. A escolha da fita. Muitas vezes, você vê... eu vejo muito equipamento empacotado com essa fita de pintor. Fita crepe. Mas é uma fita muito comum. Ela rasga. Ela rasga muito fácil. Então qualquer punção ao longo do transporte, a fita rasga. Então a caixa abre. Então você tem que arranjar uma fita muito resistente. Pode ser uma fita, a gente chama de duct tape, eu não sei como chama no Brasil, mas eu esqueci. Minha esposa chama de fita de colar tênis, enfim. Mas a fita de duct tape é muito resistente, mas ela tem um tipo de cola que dependendo da temperatura ela pode começar a soltar. Mas funciona bem. Tem essa fita também de transporte, a fita transparente, que ela é muito mais resistente do que a fita crepe. E é uma fita muito boa. As pessoas usam bastante. Agora, o pessoal que usa mesmo no ramo mais profissional, digamos assim, eles usam essa mesma fita que está na caixa aqui. É uma fita que tem umas cordinhas dentro. Tem umas estrias dentro. Não sei se está dando para ver aí, mas ela tem umas fitas dentro. Essa fita é meio chata, porque ela não tem cola naturalmente. Ela tem, na realidade, uma goma, mas que você precisa molhar. Você precisa molhá-la e aí ela solda, digamos assim, no papelão. Qual é a desvantagem? É que você tem que ter, efetivamente, papelão para ela grudar bem. Então, por exemplo, se você tem fita sobrando ainda na caixa, você tem que sempre retirar, porque senão ela não vai grudar direito. A parte inferior, parte inferior, já tem a fita anterior, está em razoável estado. Eu provavelmente só vou botar uma fita aqui nas laterais também, só para garantir a integridade da caixinha. E aí a caixinha aqui, uma vez que eu faça isso, que eu faça essa colagem da fita, aí eu uso a etiqueta, né, de destinatário, etc. e com a com a minha fita transparente mesmo. Então, tá aí. Para botar a fita, corta a fita num tamanho razoável, aqui é o lado da goma, corta a fita num tamanho razoável, só para preencher bem uma lateral e outra, a gente mais ou menos centraliza aqui. Outra coisa fundamental é pressionar a caixa nas partes laterais, nas abas, justamente para evitar que a caixa fique muito abertona e aí tem esse, esse grande, essa grande abertura aqui. Então, na realidade, o ideal é você também sempre tomar cuidado para manter a caixa assim. O que eu faço nesses casos também? Pegar uma esponja, uma Scott Bright, eu não tenho uma máquina própria para fazer isso, mas como ela precisa apenas de água, pega uma esponja Scott Bright, aqui, levemente úmida, um pouquinho de sabão aqui, mas não tem problema, levemente úmida. Passo uma vez na fita, só para umedecer ela e aí, agora eu estou pronto para colar. Então, vamos lá. Ih, tem que colar rápido, antes que a bendita água se... a bendita água se esvá, né? Se seque, né? Então, vamos lá. Caramba! Tá jóia! Tá aí. Coladinha a fita. Aí o que eu faço agora, basicamente, é adicionar, eu normalmente gosto de adicionar mais alguns laços de fita aqui para que a caixa não se abra. E aí eu adiciono mais alguns laços de fita aqui também para que a caixa não se abra. E aí depois é só botar o endereço e correr para o braço. É isso aí. É isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo curto aí. Espero que seja curto mesmo, né? Eu falo pra caramba. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver aí se o equipamento chegar legal para o Luiz. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!